Bom dia a todas e a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer ao Sérgio, à Fundação Fernando Henrique Cardoso, pelo convite, pela oportunidade de compartilhar, de participar dessa mesa e de trazer aqui algumas reflexões sobre pesquisas que eu ando desenvolvendo acerca do presidencialismo de coalizão e, principalmente, tratar de colocar em perspectiva aqui o enquadramento, a partir do qual eu vou localizar aqui as chances de sobrevida ou não do presidencialismo de coalizão e, de certa forma, tentar responder as três questões que o Sérgio nos colocou em termos da crise terminativa do presidencialismo de coalizão ou não, em que medida isso abre de perspectiva para novos modelos de governança e como que isso contamina a própria democracia, se a crise do presidencialismo, de alguma forma, implica em ameaças críveis ao jogo democrático. Então, na tentativa de responder essas questões, eu gostaria de partir de uma afirmação que, aparentemente banal, não é tanto se considerado que tem sido produzido pela ciência política em relação ao presidencialismo de coalizão, muitas vezes visto como um sistema, um arranjo institucionalizado, quando, na verdade, se trata de uma prática de formação de governo e, como prática, é altamente sensível às estratégias, aos movimentos que os atores fazem nesse contexto, ainda que, obviamente, isso não signifique se considerar os constrangimentos e a matriz de incentivos institucionais que operam no sentido de informar essas estratégias. O segundo ponto é que o presidencialismo de coalizão comporta diversas variantes. Nós podemos falar aqui de um conjunto de arranjos que nós temos colocado sobre esse guarda-chuva e essas variantes podem ser discutidas pensando, obviamente, a relação entre os poderes, ponto que a literatura mais explorou, mas também as relações dos partidos com o presidente, com as burocracias públicas, dentro do executivo. Essa é uma matriz de conflitos, de problemas que informam os movimentos desses atores e que dão cara ao presidencialismo de coalizão, embora seja a faceta menos visível na formação e no funcionamento dos governos. O terceiro aspecto, esse sim, talvez o mais negligenciado na discussão do presidencialismo de coalizão, é o peso da liderança presidencial. Eu não estou falando de estilo de liderança, mas como o presidente se organiza para exercer essa posição no topo dessa estrutura de autoridade, que, como o Bruno bem destacou, institucionalmente é robustecida com poderes, a meu ver, até excessivos, que é parte do problema, como o Bruno e o Sérgio também nos seus trabalhos têm pontuado. E o terceiro ponto é pensar as ameaças que a morte ou enfraquecimento do presidencialismo de coalizão possa colocar democracia, implica também ampliar o nosso campo analítico para além do que tem sido feito. O presidencialismo de coalizão tem sido discutido, tendo em vista o problema da estabilidade decisória, ou da governabilidade, mas não que tipo de política, qual a qualidade das políticas públicas, quais são os resultados que esse arranjo tem propiciado e, principalmente, tem enfurecido parte da população brasileira, que certamente se traduz nesse tsunami, para usar a expressão que alguns têm usado para descrever a última eleição. Então, pensando em termos da relação entre os três poderes, a despeito, digamos, do susto, da surpresa com o resultado eleitoral e as mudanças na composição do Congresso, não é um cenário simples, fácil, para o presidente eleito. E acho que isso é importante de ser pontuado, porque, em pensar no presidencialismo como prática, esse cenário, de alguma forma, traz novos constrangimentos, novos elementos, que são importantes nós considerarmos para antever e antecipar aqui movimentos que podem levar ao sucesso ou fracassos deste governo. Primeiro, não é uma maioria eleitoral irresistível. 55% de votos válidos, com uma rejeição alta, ainda no final do período eleitoral, não é uma maioria tão confortável para um presidente que anuncia uma agenda de reforma vultuosa, ainda que não saibamos exatamente quais reformas compõem esse pacote. Do ponto de vista do Congresso, nós, certamente, vamos assistir a mudanças, a realinhamentos pontuais, talvez discretos, mas com consequências importantes para a formação do governo, em função não só do aprofundamento da fragmentação parlamentar, 16 partidos efetivos, considerando o número de partidos, o peso relativo dele, hoje nós teríamos 16 partidos importantes ali no jogo parlamentar. Um bicameralismo tensionado, porque a composição da Câmara e do Senado diferem de maneira importante, e vai exigir do presidente estratégias e movimentos específicos para a construção de uma maioria entre as duas casas, uma maioria congressual consistente. A reacomodação partidária é resultado provável dos movimentos que os partidos afetados pela cláusula de desempenho terão que fazer, devem migrar para os dois campos, governo e oposição, rapidamente. E o aspecto mais importante, o centro esvaziado, com o resultado PSDB, PMDB, que vai, certamente, impulsionar movimentos importantes de realinhamento, a depender das estratégias desses partidos. Aqui nós temos um elemento que é interessante, que não só a força maior dessa eleição impulsionou uma coalizão, um agrupamento mais à direita, mas aumentou a multidimensionalidade dentro do Congresso. Isso significa que o presidencialismo de coalizão sempre foi muito eficiente quando ele reduzia o conflito ao problema governo e oposição. Você cria uma estabilidade ali porque você organiza o alinhamento dos parlamentares nesses dois campos. A eleição de parlamentares, a partir de apelos conservadores, com motivações religiosas, de valores, isso amplia as dimensões que vão afetar os cálculos desses parlamentares na hora de tomarem as suas decisões. A reação ontem, o anúncio do ministro da Educação, hoje notícias sobre o ministro da Comunicação, já mostra essas tensões dentro do Legislativo. Não é uma bancada que se alinhe automaticamente, porque há outras dimensões que irão informar o seu posicionamento. oportunidades tanto para o governo como para os independentes e oposição mobilizarem essas dimensões para fortalecer as suas alianças dentro do Congresso. O papel das oposições, em que medida elas conseguirão atuar de maneira coordenada ou vão competir entre si, dado que, nesse campo, os dois presidenciáveis, os candidatos à presidência, que ficaram em segundo e terceiro lugar, certamente vão disputar a liderança nesse campo. Ainda, em termos dessa relação, o papel do TSF, do STF, desculpe, em termos não só de exercício do controle constitucional, e certamente vai ser a instituição mais pressionada se posicionar em relação a temas com maior potencial de conflito, principalmente relacionado a valores, a defesa de minorias, ou seja, se converter em um locus de dissuasão de uma agenda mais agressiva, mais conservadora do governo Bolsonaro, mas também um locus importante para um outro tipo de check, que é um outro tipo de controle que se refere a ações administrativas. Isso eu não vou avançar, mas o presidencialismo de colisão tem expandido os mecanismos administrativos, e não é à toa que o filho do Bolsonaro já tem, em algumas reportagens, falado, mas a gente pode flexibilizar a porte de alma por decreto presidencial, não precisa de lei para isso. E, de fato, o STF tem se posicionado em relação a esses decretos, a nomeações de ministros, mas também decretos que, aparentemente, sem grande impacto, têm consequências importantes. E, obviamente, esses movimentos no âmbito do Congresso e o impacto deles em termos do custo de coordenação da bancada governista no Congresso, obviamente vai depender também desse grau de polarização na sociedade, do incremento da violência e da manutenção, obviamente, dos índices de popularidade do presidente. Em termos do segundo vetor, que pode ser fonte de problemas ou de dificuldades para a formação de um governo de coalizão, nós temos aí que pensar como a montagem do próprio governo pode ser solução, mas também pode ser fonte de novos problemas. Esse é um aspecto que eu queria chamar a atenção aqui. Como que, endogenamente, o governo pode criar ou agravar problemas iniciais? Nesse gráfico, nós temos aí, desde o governo Sarney, a montagem dos gabinetes presidenciais e a estratégia de distribuição dos ministérios em termos do volume de ministérios ocupados por ministros filiados a partidos e ministros filiados ao partido do presidente. Essa linha vermelha aponta a proporção de parlamentares, de ministros que vêm de outros partidos, a linha contínua acima, o total de ministros partidários. E a diferença entre as duas linhas é exatamente a parcela que vem do partido do presidente ou daqueles que, mesmo sendo de outros partidos, podem ser vinculados à figura presidencial. Então, como vocês podem ver, é uma avaliação considerável em termos de como que esse componente partidário é modelado, ele é organizado dentro dos gabinetes ministeriais. Isso tem a ver com aquelas... as variantes do presidencialismo. O presidente, ele tem essa... ele adota estratégias diferentes antes de montagem desses gabinetes, porque ele tem que atingir muitos alvos com essa formação ministerial. Reunir expertise, construir sustentação parlamentar, política, atender pressões e demandas federativas. E, se nós olharmos o peso desse componente partidário dentro dos gabinetes, esse gráfico, ele mostra aí a presença na linha azul de ministros partidários, a linha das barras amarelas, ministros que não são partidários, têm expertise, e, na linha, essa barra verde, a proporção de ministros que nós temos categorizado como ministros que são partidários, mas que têm expertise na sua área de política. E é possível verificar aí como que tem aumentado o número, pela própria trajetória e duração da democracia, um contingente de legisladores, de membros de partidos que atuam, atendem a dois critérios principais. Esse perfil híbrido tem se tornado mais importante no presidencialismo de coalizão, o que, para uns, pode ser um facilitador da negociação com o Congresso, para outros, pode ser um complicador, porque são partidos com capacidade de pressionar mais efetivamente. Bom, a grande questão incógnita em termos do presidencialismo de coalizão sobre o governo Bolsonaro é justamente o peso desse componente partidário no seu gabinete. O executivo é uma terra incógnita, o termo que a gente vem utilizando, a ciência política, para o Bolsonaro, em função da inexperiência administrativa do seu grupo eleitoral original, principalmente o círculo íntimo do presidente, apoiados por partidos que não vão funcionar ali como um mecanismo de seleção de gestores ou de pessoas experientes para essa gestão. Então, Bolsonaro chega à presidência com um déficit informacional importante em relação à própria construção dessa administração, e, ao fazer a opção pela lealdade como o principal critério de formação do governo, isso cria certa dificuldade de ampliar o leque de recrutamento. Acho que o caso do ministro da Educação anunciado à tarde, mais ou menos, não sei se já saiu alguma definição nessa manhã, mas ilustra bem esse ponto, como que fazer da lealdade um critério central de recrutamento cria dificuldade de composição do governo. O que é possível dizer, considerando que estamos no meio da transição, o governo não tem a sua cara final ainda, mas, em termos do que nós temos visto, a perspectiva se coloca de um gabinete de superministério, uma conformação baseada em uma forte delegação de poderes a estruturas centralizadas, a estruturas fortalecidas em termos das suas responsabilidades por conduzir tarefas de governo, responsabilidades na tomada de decisão. Mas me parece que o ponto importante não é nem essa centralização que vai ocorrer na fase inicial, é a politização dessa estrutura. E aqui eu estou falando politização não no sentido que normalmente, no senso comum aparece, mas politização enquanto uma estratégia de implantar o DNA do governo nas estruturas do executivo. Tentar colocar um clone do governo em cada uma dessas estruturas na expectativa de que esse alinhamento político, divisão de governo, divisão de políticas públicas, seja o principal ordenador, o principal articulador das ações que as burocracias ali irão exercer e farão de forma coerente com o governo. Então, essa forte politização, ela está resultando em um mix, que, a meu ver, de alto custo de gestão, formada, de um lado, pela busca de expertise junto a tecnocratas de origem militar ou ainda militares, a partidários civis, também outra fonte de expertise, mas condicionada a uma lealdade ao governo, e os partidários ou cronias, ou amigos ou filhos que podem exercer um papel no governo. São três núcleos que aparecem ganhar força dentro dessa estrutura de superministério. Qual é o problema de usar a politização radical como estratégia administrativa? Primeiro elevado risco de seleção adversa. Um governo com inexperiência administrativa, com baixa capacidade de seleção de pessoas com competências para exercício das funções no executivo, pode, é um governo que pode escolher mal e descobrir daqui a pouco que o clone não é tão clone assim, que o clone tem outras preferências, principalmente se esses clones estão dentro de uma estrutura hiperhidratada, hipertrofiada com muitos poderes. Superministros, dificilmente são ministros, são superministros que vão optar por uma rendição mútua, cada um cuida do seu pedaço, há chance maior de que ocorra bloqueios recíprocos, principalmente a depender do desenho do executivo, do nível de justa posição de algumas tarefas governamentais entre esses superministérios e outras estruturas. Além disso, a politização, o uso dos clones, costuma ter um efeito extremamente complicado em relação às burocracias públicas, principalmente no cenário de alternância e de uma alternância ideológica profunda como essa que nós estamos vivendo. As burocracias podem exercer formas de resistência, de sabotagem, de implementação seletiva das políticas públicas, que só fazem aumentar os custos e as exigências de monitoramento, de controle dessas burocracias, criando arestas, dificuldades de produzir um executivo coordenado, um executivo que realmente seja capaz de implementar as prioridades de governo. O terceiro ponto que eu queria chamar a atenção aqui rapidamente é parte dessa aproximação ou não do governo com uma lógica de colisão tem a ver com qual liderança o governo ou o presidente exercerá. Até então, mantém-se o estilo confrontacional, um estilo mais de liderança personalista e a própria falta de discussão sobre o papel da presidência na coordenação do gabinete mostra uma dificuldade de transitar para um modelo de liderança mais institucional. Nos últimos anos, o que a gente tem visto é que a presidência, e eu tenho argumentado que esse, digamos, é um desenvolvimento institucional importante dentro do presidencialismo de colisão, é o papel da estrutura presidencial na coordenação desses gabinetes multipartidários, permitindo o presidente reunir condições informacionais, de confrontar diferentes perspectivas na definição das suas prioridades, das suas estratégias. Essa é uma estrutura que, a despeito de variações importantes, principalmente no seu tamanho, tem apoiado os presidentes brasileiros na gestão dos gabinetes multipartidários. E nós não temos ouvido muito da parte do governo, da equipe de transição, qual será esse desenho da presidência, a não ser justamente os cargos politizados. A Casa Civil, a Secretaria de Geral, a Secretaria de Governo, que talvez não exista, reforçando essa ideia de que essa delegação vai, obviamente, lançar bastante força sobre alguns ministérios e aumentar a dependência do presidente em relação ao desempenho desses ministérios. Em termos de liderança, o que a gente também espera é que é um presidente que vai utilizar muito o going public, a ativação dos eleitores, ativação de públicos externos como forma de pressionar o Congresso. Mas, no caso de Bolsonaro, pela alta rejeição, pelo grau de polarização da sociedade, esse ganho público deve ser mais segmentado. Ele vai ter que dirigir discursos específicos para parte dos eleitores. e, obviamente, o valor, a relevância dessa estratégia vai depender muito da manutenção ou expansão da sua popularidade. em termos do resultado da combinação desses três vetores, essa é uma tipologia que eu tenho utilizado para caracterizar os diferentes presidentes. E esse combina a forma como o presidente coordena o gabinete e como o processo de produção de políticas públicas está organizado dentro do executivo. Decentralizado ou centralizado, compartilhado ou concentrado. Rapidamente, esse modelo aqui, que seria de uma gestão mais horizontalizada entre gabinetes, eu vinculo principalmente ao período Itamar e os primeiros anos, os primeiros gabinetes do Fernando Henrique, no primeiro mandato. Aqui, a maior parte dos gabinetes eu localizo nesse quadrante aqui, que é um gabinete multipartidário, mas com a presidência exercendo um papel de coordenação mais forte. e aqui, Fernando Henrique, o governo Lula, principalmente. Presidência hipertrofiada parece ser o caso mais complicado, porque os dois presidentes que eu vinculo a esse modelo foram exatamente os que sofreram impeachment, Collor e Dilma. São uma estrutura de reforço e de concentração muito grande de poderes dentro da presidência, gerando funcionalidades na condução de todo o governo. Eu estava brincando com o Bruno, o caso que me faltava e que me parece ser para onde o gabinete Bolsonaro está caminhando é justamente de ministério dominante, com uma baixa capacidade de coordenação por parte da presidência. Então, rapidamente, só para concluir, chamada atenção para essas variantes, eu acho que o ponto de discussão é em que medida o governo que se arma agora distancia dessas variantes e distancia do próprio modelo de colisão. É a sua negação ou é um outro arranjo que pode ser pensado dentro desse contexto? E o ponto final é qual seria um distanciamento mais forte, uma negação mais forte desse modelo que, combinada a um insucesso na produção de políticas públicas que atendam à expectativa desse eleitorado, qual seria o ponto de reversão nesse caso? Seria uma volta ao presidencialismo de colisão no sentido de recompor bases políticas para governar ou uma radicalização da solução antissistema? E aí, claramente, com ameaças claras de manutenção do poder por via do autoritarismo. Obrigada. Muito bom, Mário. Obrigada.